Doutor, você comentou durante a sua fala sobre a questão da dependência de alguns insumos, digamos assim, de materiais. Isso prejudicou também bastante o nosso país e principalmente a nossa saúde pública também. Qual ação nós poderíamos ter ou fazer para que se pudesse melhorar isso e não ficar tão dependente da produção de outros países? Eu acho que essa é uma ação mesmo de Estado e não de governo só. Priorizar só o aspecto de sustentabilidade econômica para a compra de insumos significa nós continuarmos recorrendo a países que produzem mais barato, quer porque podem explorar a mão de obra de uma maneira diferente ou porque conseguiram desenvolver tecnologias adequadas que nós ainda não temos. Então a solução realmente é nós não mais aceitarmos a condição de dependência externa em situações tão críticas para a vida do país como a manutenção da saúde dos seus cidadãos. Nós temos que desenvolver não só fábricas e incentivar as fábricas que já existem de equipamento médico, mas também aprender a desenvolver os insumos básicos para a produção dos medicamentos, porque grande parte dos nossos medicamentos hoje em dia, assim como na maioria dos países, provém ou da Índia ou da China, no seu SAIS, que é a situação básica. Então quando esses países instabilizam ou precisam priorizar determinado mercado, certamente eles farão isso e nós ficaremos de novo numa situação delicada. Música